Olá, seja bem-vindo! Aqui é o Zé Carlos e neste vídeo eu vou te explicar como perder o seu smartphone com responsabilidade. Parece estranho, parece um pouco controverso essa história, mas eu vou te explicar exatamente por quê. Existem algumas situações, três delas, que são comumente ocorridas aqui no nosso dia a dia, principalmente no Brasil. Eu vou te explicar quais são. A primeira delas, você pode ser roubado ou furtado, sei lá, surrupiado, e o seu smartphone se vai. A segunda coisa que pode acontecer, você pode simplesmente esquecer o seu aparelho em algum lugar, em algum lugar público, em algum lugar, não sei, e alguém se interessou por ele e já era. E a terceira coisa, que também é muito suscetível, é você... isso aqui é uma máquina, então ela é suscetível a erros. Ou seja, da noite para o dia, você pode perder tudo que tem nele, porque ele deu pau. E essas três possibilidades podem acontecer com qualquer um, comigo, com você... Mas o que mais pesa nisso não é o fato de você perder o equipamento, tem até seguro para isso já. O que importa mesmo são os dados que estavam lá dentro, seus contatos, suas fotos, seus vídeos, você nunca mais vai ter acesso a isso. Então, antes de você perder o seu smartphone, eu preparei cinco dicas para você aplicar agora aí e ficar muito mais tranquilo. Beleza? Então, se liga nessa! Primeira dica! Tenha uma senha. Acredite. Eu não ia colocar isso como dica aqui. Acredito que você tenha e tudo mais, mas uma boa parte das pessoas que eu vi, que entrevistei, que eu acompanhei, elas não utilizam a senha básica. E mais, pode não ser o seu caso. Tem muita gente, mas muita gente que usa aquela senha de desenhar na tela, fazer um rabisco para cá, para lá, aquelas bolinhas. Aquilo é péssimo. Não sugiro utilizar isso. E por quê? Aquilo, ele deixa um rastro na tela, que se alguém tiver realmente interessado em acessar o seu equipamento, o seu aparelho, e ficar ali do lado, conversando numa boa, essa pessoa pode capturar aquele desenho que você fez e tentar representar depois, e conseguir acesso no seu aparelho. Então, não é seguro, a senha numérica de quatro números, os pins, é muito, muito mais seguro que isso. E por que senha? Quando você aplica a senha no seu dispositivo, todos os dados, que são as fotos, que são os vídeos, aquela coisa, tudo, as conversas, tudo, isso fica de maneira criptografada lá dentro. Então, mesmo que um hacker consiga ter acesso ao seu dispositivo e ligar aqui, ele não vai conseguir quebrar. Então, a senha é básica, é fundamental, é mais do que necessário. Segunda dica, configure o rastreador. Sim, todos os modelos do iPhone, do Android, do Windows Phone, a maioria desses, pelo menos dos mais novos, e já faz um bom tempo isso, eles já vêm com esse recurso de rastreamento, onde através do GPS e da triangulação de antenas, ele consegue dar o posicionamento de onde está o seu celular naquele momento. Então, como é um recurso nativo dele, faça a questão, invista um tempo em configurar, veja se isso aí está funcionando e teste ele de maneira periódica, para você realmente ter acesso, caso você perder, de onde ele foi parar. Só cabe uma pequena observação, muito importante também, tá? Se por algum motivo de furto, roubo, alguma coisa assim, você precisar utilizar um recurso de rastreamento, não vá tomar atitudes de maneira sozinha, de maneira pessoal. Você localizou que o seu aparelho está em uma casa que você nunca foi, uma localização desconhecida. Antes de qualquer coisa, tome as providências com a polícia local. Não vá fazer com as próprias mãos, tá? Então, fica essa dica aí. Terceira dica. Já que a gente falou do rastreador, na dica anterior, não existe a possibilidade de você rastrear o seu dispositivo se você não tiver um plano de dados. Então, mantenha um plano de dados ativo. Muita gente fala, poxa, mas é caro, mas é isso, o meu é pré-pago. É importante você manter um plano de dados, o mínimo que seja. Geralmente, as pessoas, hoje em dia, estão extrapolando a utilização do plano de dados, até porque as operadoras mudaram a maneira delas fazerem a conta. Hoje é por megabyte. Então, se você está estourando o seu pacote de dados, evita ficar baixando vídeos e imagens no WhatsApp, né? Para economizar um pouco o seu plano de dados, o seu pacote de dados. E faça isso quando você estiver no Wi-Fi. Mas manter o plano de dados é fundamental para isso. A quarta dica é para você fazer o armazenamento de tudo aquelas informações que você está trabalhando ali no seu smartphone na nuvem. Hoje você tem vários serviços ótimos de armazenamento em nuvem. De cabeça aqui, para quem tem iPhone é o iCloud, mas você tem outros serviços que funcionam em todas as plataformas, que são OneDrive, Google Drive, Dropbox e mais uma infinidade de outros que não são tão conhecidos. Então, esses planos, eles são muito bons. Você precisa utilizar. E cabe a dica, sabendo utilizar, sabendo orquestrar todos esses produtos, você consegue mais de 50 GB para a utilização de forma gratuita. Interessante isso, né? Você pode aplicar, sim, todos esses serviços no seu único dispositivo ou no seu computador também e também no seu tablet e você vai ter 50 GB para interagir informações entre esses dispositivos. Bacana isso, né? Então, não esqueça. Vai atrás dessa informação. Muito importante. E a quinta e última dica desse vídeo é domine a sua informação. Se você tem conhecimento e domínio de onde está cada pedaço das informações que você trafega dentro desse dispositivo, você está muito mais à vontade em trabalhar com ele e, se caso perder, você tem uma rapidez em colocar tudo no ar novamente. Uma dica muito interessante que eu dou, não confie 100% nos aplicativos ou no sistema operacional. Eles conduzem você para sempre... Compre aqui um aplicativo para fazer backup, compre aqui uma área maior para fazer isso, para fazer aquilo. Não recomendo. Isso eles estão te conduzindo para poder ganhar mais. Eles só querem fazer mais venda, mais venda. Então, se você souber exatamente, ah, meus contatos estão aqui, as minhas fotos estão ali, as músicas estão dessa maneira, estão sincronizadas com esse e esse serviço de armazenamento, pronto, você está dominando a sua informação. E esse é o grande segredo. O celular, o smartphone, ele é simplesmente um veículo de informações. Elas passam por aqui, mas não é aqui dentro que elas têm que ficar armazenadas. Não é aqui dentro que elas têm que ficar para o resto da vida. Você perdeu isso aqui, você perde as informações. Isso não é legal. Ok? Então, eu te vejo do outro lado. Um grande abraço do Zé Carlos. Até mais! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.